Mais cedo, na mesma rodovia, outro acidente deixou uma pessoa ferida, mas que morreu depois de dar a entrada no Hospital Santa Rosália, em Teoflotone. A vítima é um caminhoneiro de 47 anos. A carreta que ele dirigia perdeu os freios no trecho de 4 quilômetros da Serra do Monte Alto, em Itambacuri, no Vale do Mucuri. O homem não teve a identidade divulgada. O veículo estava carregado com uma carga de melão. Antes do acidente, o motorista direcionou a carreta para fora da pista, que caiu de uma altura de cerca de 50 metros. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Teoflotone, cerca de 30 quilômetros do acidente.